O Brasil, antes do SUS, tinha dois tipos de pessoas, as que tinham direito à assistência à saúde e as que tinham direito à caridade. A caridade, não se constrói direitos com caridade. A caridade pode acontecer ou não acontecer, não é um direito. Enquanto que o SUS transformou a caridade em direito. Você tem direito à assistência à saúde, e a assistência à saúde é universal. A Constituição está lá escrito, direito e dever. Direito da população, dever do Estado. É óbvio que não se transforma um sonho desses da noite para o dia. Estamos há 30 anos, desde que foi aprovada a Constituição de 88, construindo o sonho de ter um SUS, e junto com o SUS, mais igualdade social. Você sabe, há 10 mil anos atrás, o homem começou a segregarizar. E, ao começar a segregarizar, uma das coisas mais naturais para o homem era escravizar outro homem. E isso ficou até 1888. Era normal escravizar alguém. Hoje, é normal a gente conviver com a desigualdade. E está tão errado quanto escravizar alguém. Você acha que daqui a pouco a gente vai sentir a mesma vergonha que a gente já sentiu? Eu não tenho dúvida de que nós vamos ter vergonha da desigualdade. Nós vamos ter vergonha do racismo estrutural. Nós vamos ter vergonha de achar que alguém que tem um comportamento sexual diferente do nosso é uma pessoa que tem que merecer o nosso escárnio.